Fala galera corredora, chegando com mais um vídeo, chegando com mais um conteúdo sobre corrida inteligente pra você que me acompanha aqui no canal do YouTube e o papo de hoje é sobre resistência na corrida eu quero passar pra você três pilares importantes que vão te ajudar a melhorar seu fôlego, a sua respiração se hoje o seu desejo é subir de 5 para 10km, de 10 para 21, de 21 para 42 você precisa trabalhar a sua resistência e esses três pilares aqui, eles são fundamentais, né? a única maneira de você de fato melhorar sua resistência e estar evoluindo na corrida então se você já gostou do tema do vídeo, já deixa seu like porque isso ajuda, motiva a estar produzindo mais conteúdo e agora chega de enrolação, vamos pro que interessa eu quero abrir esse conteúdo aqui falando pra você o seguinte você deve esquecer essa questão de treinar a velocidade treino de tiro e tem isso com placa de carbono na hora que a gente fala de resistência, certinho? não é porque você sofre, por exemplo, no treino de tiro que você deve executar esse tipo de dinâmica pra estar melhorando o seu fôlego, a sua respiração esquece isso treino de tiro é dinâmica de velocidade, tá bom? nós vamos falar aqui no primeiro pilar que eu vou te dizer sobre resistência sobre os treinos que você de fato deve fazer pra trabalhar o seu fôlego pra melhorar a sua respiração na corrida, certinho? então assim, esquece essa ideia de fazer treino de tiro ah, Rafael, mas eu sofro muito no treino de tiro é um treino que eu sinto assim, que é pesado que suga bastante minha energia mas isso não quer dizer que treino de tiro vai trabalhar a sua resistência como eu já falei, treino de tiro é dinâmica de velocidade então quando você tá num processo de ganho de resistência esquece essa ideia de pace, tá? você deve focar em volume de corrida em crescer seu volume de corrida, beleza? e por último eu coloquei aqui já falei rapidamente sobre tênis com placa porque muitas pessoas tem a seguinte crença ah, pra eu correr mais quilômetros pra eu suportar um longão maior eu preciso de um tênis novo eu preciso de um tênis com placa e também não é assim vou te mostrar agora aqui todos os segredos, os pilares essenciais pra que você possa estar de fato trabalhando a sua resistência, certinho? e que parte você possa estar evoluindo dentro desse quesito aí na corrida vamos lá você deve focar a sua energia em três pilares o primeiro pilar são as dinâmicas específicas, tá bom? então você deve fazer os treinos específicos de resistência que são quatro treino de ladeira treino com variação de intensidade treino híbrido e o treino longo focando no volume treino de ladeira bem normalzão um exemplo de treino de ladeira pra quem corre 5K 35 minutos de corrida e dentro desse intervalo de tempo você vai subir ali três vezes uma ladeira com 50 segundos de esforço esse é um treino de ladeira que vai ajudar quem corre 5K hoje a estar melhorando a resistência pra subir pra 10, pra subir pra 12KM entendeu? segundo tipo de treino treino com variação de intensidade pra quem corre 10KM, Rafael qual seria um exemplo? você pode fazer ali 50 minutos de corrida sendo que nos 10 minutos iniciais e nos 10 minutos finais você vai fazer uma corrida moderada ou seja, inicia o treino correndo um pouco acima da leve bater os primeiros 10 minutos você vai entrar no seu pace confortável no seu pace leve quando chegar nos 10 minutos finais você novamente aperta um pouco o ritmo aperta um pouco o pace pra estar correndo mais rápido tá? esse é um treino que melhora também a sua capacidade cardiorrespiratória consequentemente a sua resistência beleza? terceiro treino é o treino híbrido onde a gente combina trecho de corrida com exercícios que vão trabalhar também a sua parte do cardio pra 21KM pra ficar interessante nesses exemplos que eu tô trazendo pra você né? você pode fazer ali um treino de 15K pra quem corre 21 um treino de 15K correndo leve e no final você faz 4 séries de agachamento polichinelo prancha frontal e flexão de braço então vai ser um treino onde você vai trabalhar todo o seu corpo tem a parte ali do trabalho do cardio por meio dos polichinelos e esses estímulos do fortalecimento combinado com os 15km que você fez de corrida é um treino bem interessante pra quem deseja aí né? melhorar a resistência o fôlego nos 21KM e por fim um treino longo focando no volume que vai ser aquela dinâmica onde você vai fazer o seu estímulo de corrida maior durante a semana então eu não vou entrar aqui nessa polêmica de 5km não é longão 10km não é longão 12km não é longão lembra o treino longo é aquele treino onde você vai vivenciar na sua semana o maior período de corrida beleza? então essas são as dinâmicas importantes de resistência que você precisa fazer durante a sua semana pra estar trabalhando o seu fôlego a sua respiração certinho? e o segundo pilar que você deve focar pra melhorar a sua resistência seria a consistência nos treinos então assim pra que você de fato evolua com relação a resistência você precisa ter consistência nessas ações que eu te falei não adianta nada na primeira semana você faz o treino de ladeira e treino com variação de intensidade não treina nos outros dias aí na segunda semana você executa as quatro dinâmicas na terceira você faz um treino só longo e não treina mais então assim se você não tem uma sistematização se você não tem uma consistência dentro da sua semana dentro do seu processo de treino fica muito difícil evoluir com relação a resistência lembra daquilo que é básico dentro do treinamento esportivo dentro da sua evolução à medida que você vai jogando o estímulo no seu corpo ele vai tendo que criar uma série de adaptações pra que possa reformular o seu nível de treino pra que você possa estar evoluindo então vamos lá na primeira semana vamos supor que você está treinando numa intensidade nível 1 fez todos os treinos de resistência tudo certinho seu corpo foi submetido àquele estímulo ele cria uma série de adaptações pra que na segunda semana você possa treinar numa intensidade nível 2 por exemplo e assim você vai progredindo com relação a progressão de carga e intensidade lembrando que isso daqui é um exemplo bem raso só pra você ter uma noção de como funciona essa progressão de carga essa sua evolução dentro do processo de treino e a importância da consistência nos treinos beleza? e pra fechar aqui o conteúdo o último ponto pilar essencial pra trabalhar sua resistência seria a questão da paciência tá bom? então assim a sua resistência ela não vai mudar de uma semana pra outra é preciso que você vivencie os ciclos de treino é preciso que você vivencie algumas vezes essas dinâmicas aqui pode acontecer de você executar um treino de ladeira a sua panturrilha sobrecarregar demais e você ter que focar um pouco mais na mobilidade no fortalecimento dessa região então assim é preciso paciência dentro do processo pra que você possa evoluir as pessoas tem uma crença também do seguinte ah eu corro 5 km hoje aí eu posso fazer o treino de uma semana semana que vem eu vou estar correndo 8 na outra semana eu vou estar correndo 12 na outra eu vou estar correndo 21 por exemplo né vai seguindo dessa forma e não é bem assim que acontece é preciso ter paciência é preciso vivenciar os treinos específicos né sempre tudo adaptado ao seu nível ao seu objetivo aquilo que você consegue executar porque só dessa forma você vai de fato melhorar a sua resistência e está evoluindo eu quero deixar aqui um exemplo de um aluno que quando ele começou a treinar comigo quando ele começou a vivenciar essas dinâmicas de resistência ele corria apenas 5 minutos e com dificuldade e depois de 2 meses e meio olha a questão da consistência da paciência ele já estava correndo 15 km então assim você vê que as dinâmicas que eu falei elas de fato geram né resultado elas de fato podem te ajudar agora é preciso seguir tudo certinho tá e pra fechar aqui o vídeo eu quero te dizer que eu tenho uma planilha específica de resistência onde dentro desse material aqui você encontra 30 treinos específicos treino de ladeira variação de intensidade treino híbrido e treino longo tudo bem preparado tudo bem organizado pra você só chegar e executar eu vou deixar no primeiro comentário um link com todas as informações desse material que é bem completo que vai muito te ajudar a melhorar a resistência na sua corrida quer saber mais informações clica aí no link do primeiro comentário fixado espero que você tenha gostado do vídeo valeu e aí Obrigado.